Salve, senhor presidente, senhores vereadores, internautas, quero aqui saudar os assistentes em nome da nossa amiga e agente saudura, eu salto todos os assistentes aqui desta reunião. Senhor presidente, quando se fala aqui, vereador Alain, em obras não concluídas, a administração que não tem realmente priorizado as obras que ele mesmo inicia. Aí a gente lembra da Mangueira, nós temos lá uma quadra, desmanchar a quadra da Mangueira, com uma falsa promessa de fazer uma unidade poliesportiva das mais modernas do Araripe. Lá está um amontoado de ferro totalmente descoberta e ainda não saiu do lugar a obra eleitoreira que foi iniciado pouco antes do pleito político. Mas, senhores vereadores, a gente tem insistido aqui para que as coisas aconteçam no nosso município com muito mais seriedade, porque quando a comunidade, quando a população elegeu o prefeito que aí está, foi na fé e na esperança de que ele cumprisse com os compromissos que ele assumiu. E até agora não tem cumprido absolutamente nada. O que a gente tem assistido são as constantes reclamações do povo em todos os lugares do nosso município, quer seja nos distritos, quer seja nos bairros, quer seja aqui no centro da cidade, mas há uma insatisfação generalizada, exatamente pela falta de compromisso de resolver aquilo que ele comprometeu-se de fazer. Então, senhores vereadores, nós temos também assistido, vereador Quilom, uma falta de atenção, uma falta de valorização ao vereador desta casa legislativa. Há exemplo, há exemplo do que ocorreu hoje. Eu vi aí a vereadora Havana, imbuída no melhor propósito que ela tem de legislar, está certo? Apresentar um anteprojeto que o vereador Quilom apresentou na gestão passada. E sequer mandaram a resposta. O prefeito devia ter colocado as placas lá, é uma plaquinha, vereadores. Não colocou. Ele devia ter comunicado a esta casa, vereador Quilom, que o teu projeto de lei tinha sido acatado e que as providências seriam tomadas. Mas também não fez nenhum caso com esta situação. É um descaso total, quer seja para os vereadores de oposição, quer seja para os vereadores de situação. Isso eu acho um absurdo. Isso eu acho que tem que dizer se pode fazer, se não pode, porque as placas é caro, que deixar de colocar. Agora, o que a gente vê é o bom senso do vereador aqui, a oportunidade que ele tem, e cada vereador tem aqui, sem exceção de nenhum, de fazer alguma coisa útil pelo nosso município. Há exemplo do projeto que foi apresentado por Quilom, e que também foi pretendido pela vereadora Havana. Mas esbarra, esbarra, não vai para lugar nenhum. É como quem diz, eu na hora que eu quiser fazer, eu faço. Não precisa, vereador está lembrando, não. Então, é um absurdo uma situação dessa. Mas vem aí uma legislação, a LDO, eu quero repassar para o vereador Alain também, para apresentar as emendas que desejar, porque a gente tem que tomar uma providência com relação a isso, e pode ser inclusive no orçamento, pode ser inclusive no orçamento, para que nós tenhamos condições de discutir todas as matérias aqui. Não seria nem de reprovar, porque nós não reprovamos nenhuma matéria, que é bom para o povo e que é bom para a cidade. Mas para que nós tenhamos condições de discutir, de levar o conhecimento da população, porque só assim a gente vai ter condições de valorizar o nosso trabalho aqui no nosso município de Trindade. Senhores vereadores, eu estive ontem e cheguei hoje do Pará e lá na cidade de Capanema, eu hospedei-me em um hotel e conversando com um cidadão, ele perguntou de onde eu era, eu disse que era pernambucano, da cidade de Trindade, e ele disse, uma das cidades mais violentas do Brasil. Presidente, foi feita essa colocação e eu lembrei exatamente da marcha para que seja cobrado o governador, porque essa história está muito longe. E se você observar, vereador Maurício, a gente tem pedido providência e já há muito tempo, desde o início do mandato próximo passado, até os dias de hoje, toda reunião se fala aqui em homicídio, toda reunião se fala no índice de violência, recentemente, toda reunião se fala aqui em quebra-mola, eu estava lá, o seu irmão ficou muito preocupado, porque um rapaz de uma moto bateu no carro do seu avô, e a gente tem pedido aqui, costumeiramente, para que fosse feito um quebra-mola ali, mas nunca foi feito. E eu acho que não vai ser feito mais não, nesse mandato não, porque se o vereador pediu, o prefeito não faz. Isso é o que eu tenho sentido, a não ser que a vereadora Poliana tenha um entendimento diferenciado. mas eu tenho sentido realmente esta situação. Quando a gente pede, não sai. Eu acho que todos os vereadores aqui, sem exceção de nenhum vereador Maurício, já solicitou a feitura daquele quebra-mola. Vereador Zeca Pacete, insistentemente, parece que ele fez isso, um cavalo de batalha, mas nada, não sai. Não tem como sair. Então, isso é uma situação realmente difícil, difícil demais. Senhor vereador Alain, é exorbitante o número de obras iniciadas sem a sua efetiva conclusão. É preciso que o poder público, ele faça um estudo das obras que ele tem condições de começar e terminar. Porque é difícil, não tem obra, aqui só tem a UPA que foi concluída. Eu queria que outro vereador me dissesse qual foi a outra obra concluída, que eu não lembro. Eu realmente não lembro. Ou eu estou ficando velho demais ou com amnésia. porque eu não lembro de uma outra obra que foi iniciada na gestão do prefeito Efton e que tenha sido concluída. Entendeu? É complicado. Agora, vou torcer para que o assunto seja concluído. Que é uma obra importante, já tinha passado do tempo de iniciar a reforma e aí está. Vamos torcer para que isso aconteça, para que o trindadense possa comer e comprar uma carne de melhor qualidade. Então, senhores vereadores, essas situações, é preciso que o prefeito faça um estudo. Fazer, eu vou iniciar essa obra e eu vou terminar. se ele diz que é imbuído, que o governo dele é imbuído de bons propósitos para a nossa cidade, que faça pelo menos isso. Comece uma obra e termine para que a gente tenha certeza de que ele está fazendo a coisa de acordo com as condições do município. senhor presidente, eu acho que já está na hora de vossa excelência já formar aqui uma comissão, porque esse conflito que existiu entre essa legislação do vereador Quilon e da vereadora Havana, esse conflito ele tem que ser necessariamente disciplinado pela nossa legislação, pelo regimento interno ou pela lei orgânica. Então, é preciso que vossa excelência em caráter de urgência já peça para fazer na próxima reunião constitua aqui uma comissão para poder dar andamento aí, se possível for, a reforma dessa legislação que já está mais do que caduca. Eu quero aqui quando a gente termina a reunião os vereadores que vão viajar vamos discutir o assunto e o horário da rede sair. Muito obrigado.